Estamos aqui em Ubatuba, na praia de Perequê, a Tânia aqui, o Edivaldo, a Praninha, que é de Tarumã. E a gente vai curtir aí, beleza? Vamos lá, segue aí, se inscreve no canal, deixa um like, deixa um comentário aí. Vamos curtir a praia, olha a praia aqui lindo, vamos curtir aí. Vamos lá com as meninas lá, vamos lá. Entrei aqui o Brunão, e aí Brunaba, tá bom ou não tá? E aí, é nóis! E a gente vai entrar lá embaixo, onde tá as meninas lá, beleza? Vamos lá, vamos lá com a gente lá, vamos curtir lá. E a sonda aí? Mano, o bagulho tá louco, hein? Tá com as ondas aqui, ó. É, as meninas, as meninas quer arrumar a armadilha pra mim aí, ó. E aí, pessoal, boa tarde, tudo bem? Vamos aqui, ó, na Praia Grande, e a gente vai fazer um videozinho, mostrar um pouco da praia aqui. Tá aí o pessoal lá, ó. Vamos lá, beleza? Já deixa um joinha aí, se inscreve no canal e deixa um comentário, beleza? Vamos lá, vamos conhecer a Praia Grande aqui em Ubatuba. Ó, Fran, cuidado se não tiver um pavão a ser comprável. Não, se tiver pavão, eu... Ó o Pingo aqui. E aí, Pingão? Pingão, tá aí de boa aí? Viu, Clara? Fica de olho na Fran, pra ela não comprar nenhum pavão, nenhum bicho lá, viu? Ô, louco, se cabe o Pingo no carro, cabe o meu pavão. Aí, depois, aí atrás, aqui, né, foi petisco dele. Ô, louco! E a Tânia foi da gente, tá? Dá as penas. Cara! Já tô me alapado aqui na cara. Que da hora! Vai lá, Clara, pula lá! Ó o bote lá... Aí, Clara, já veio pra te salvar lá, ó! Acabou! Mano, o mar tá agitado, o mar quebra água. Eu tenho que ficar de lado, ó. A onda quebra em cima da gente. O Claguinha tá... Ó a onda, a onda. Tá fofo. É de ladinho. Ó lá, ó. Ó os caras lá, já, sendo... Desafogando lá, ó. Eita, porra! Vai, Luizá! Ah, meu Deus! Já, Fran. Vai lá, Fran. Vai lá estrear o biquíni novo lá, vai lá. Eu vou ficar aqui no raso aqui. Vai lá, Fran. Pula aí, Fran. Uhul! A onda tá coragem, hein? A onda tá brava aqui, hein? A onda tá brava aqui, hein? A onda tá brava aqui, hein? Tá de boa? Tá de boa? Tá brava, hein? Tá forte! Quase ele me derruba. Só vou sair aqui, o Mar tá bravo, hein? Tchau! 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 Tchau!